Olá, pra você que acompanha a programação do Jornal e TV Bom Dia. Nós estamos aqui hoje com a presidente da CDL, Rosângela Truilha, pra falar em relação a este evento que ocorre hoje à noite aqui em Erechim, chamado Show em Movimento com o Simão Wolfe. Ela já está aqui comigo para explicar melhor. Rosângela, explica pra nós então como será esse evento e qual a importância pra comunidade aqui de Erechim. Uma boa tarde. Boa tarde, Thayne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um show diferente, é um show em movimento. É uma carreta musical com um violinista, um músico, que estará interagindo com a comunidade. Então, é um pontapé inicial para a preparação do nosso Natal, para estarmos já entrando nesse espírito natalino, né? Afinal, há menos de um mês já estamos do Natal. E a preparação das pessoas, né? O comércio. É um presente da CDL para todos. Ele vai percorrer 14 quilômetros da nossa cidade, em uma velocidade de 5 quilômetros por hora. Então, nós temos o roteiro, né? Onde ele vai passar, das ruas, todas no site da CDL disponível. Mas, já pra adiantar, ele vai sair das três vendas, um pouquinho antes das 19 horas, né? Contemplando vários bairros, vai ter uma parada em frente do Santa Terezinha, com uma homenagem a todos os profissionais da saúde. Não só os que trabalham no Santa, né? Mas é um ponto simbólico para nós fazermos esse agradecimento por tudo que eles fizeram por nós, né? Pelos nossos. Vai descer para o bairro São Cristóvão e retornar pela Pedro Pinto de Souza até o Posto Teixaco, onde ele entra na Washington Luiz e vai para a Avenida 7. Na Avenida 7, então, ele vai até Espírito Santo, ali na Sinaleira, pega a esquerda, desce todo Espírito Santo até a Machado de Assis. Volta pela Pernambuco, vem para Santa Catarina e sobe a Avenida 7 de novo. Vai para Maurício e o final, então, em frente à Prefeitura, na Praça da Bandeira, em torno das 9 horas. Serão 2 horas e meia de show. Então, se ele não quer passar na sua rua, vá até a rua mais próxima ou venha para a praça. Vale muito a pena conferir este show. E também teremos a presença do Papai Noel, com distribuição de balinhas, o Sedelito, a Sedelita. E nessa carreata, seguindo essa carreata, nós teremos também o caminhão que está levando o nosso prêmio principal da campanha Comprar Aqui é Mais Legal, que é a Creta Zero Kilômetro, que será sorteada no dia 5 de janeiro, juntamente com mais nove grandes prêmios. Então, ela estará desfilando também pela nossa cidade, promovendo essa campanha, que comprando acima de R$ 100, você adquire uma cautela, ganha no comércio identificado. E atrás, então, de tudo isso, associados, quem quiser participar, carros de empresas que também patrocinaram eventos da grade de eventos. Nós tivemos recentemente o Quarto dos Sonhos, que envolveu muitas empresas. Então, uma forma de reconhecimento e visibilidade também ao nosso associado. E você também, que quiser acompanhar, pode entrar nessa carreata junto conosco. Olha só que maravilha! Fica aí, então, o convite para a população erechinense prestigiar esse show que vai acontecer aqui em Erechim. E lembrando, né, Rosângela, não tem previsão de chuva, mas caso chova, vai acontecer igual o evento, né? É um evento para a família, para crianças, para todos. Todos entrarem nesse espírito natalino, nessa emoção do Natal, que nos traz um momento diferente, um momento de confraternização, um momento de alegria, que ele já seja semeado a partir de hoje e que todos tenham um excelente Natal. Maravilha! Então, voltamos com vocês aí no estúdio, Tayane do Carmo, com informações para a TV Bom Dia.